Olha aí, estamos aqui fazendo uma massagem pré-final de semana. As pessoas fazem esse tipo de massagem, de drenagem, na segunda. Só que a gente é mais avançado, a gente empreca a vida, a gente pensa lá no futuro. Isso mesmo, a gente está aqui trabalhando, né, Henrique? Então explica aí, Dani, vai. Oi, gente, estou aqui com o Henrique hoje, estamos na manutenção, né, Henrique? Pré-final de semana, vamos trabalhar aqui na retenção de líquido, inchaço e definição também. Boa, vamos que vai. Dani está chocada aí, com o que, Dani? Muita retenção de líquido, vocês vão ver o antes e depois, Henrique. Da perna? Da perna. Mas qual, aqui? Essa aqui eu já drenei, essa aqui está drenada. Vai faltar essa? Vai faltar essa agora. Vamos ver o antes e depois. Vamos ver o antes e depois.